Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Eu sou a Carla, professora de jump e hoje preparei uma super aula pra gente acabar e perder todas as calorias. Vamos lá, vem comigo? Lembrando que antes da gente começar, não se esqueçam, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e ativem o sininho do canal da Natural Fitness, combinado? Pra vocês receberem sempre em nossas aulas, tá? Vamos começar? Ó, se você tem seu jump aí, uma dica de segurança, sempre começa fora do jump, tá? Fica aí de frente pra ele, vem comigo, ó, afasta as pernas e alonga. Respira fundo, isso. Joga a preguiça pra fora, joga pro lado e pro outro lado. Isso, ó, puxa a perna lá atrás. Muito bem. Aí, ó, põe a perna lá em cima, puxa, pontinho do pé pra cima. Aí, troca, puxa a outra perna. Puxou. Isso. Lá em cima. Isso. Muito bem, galera, ó. Lá em cima pode subir, centraliza no meio do seu jump. Vai respirando, solta o ar. Vamos começar. Pra aquecer o corpo, centraliza no meio, trava bem seu abdômen, abre o peito, sorriso no rosto e vai subir no seu joelho. Isso. Respira, solta o ar. Força nas pernas. Na primeira música, a gente começa aquecendo o corpo e aquecendo as pernas. A gente passa um pouquinho por todos os movimentos, tá? Vem comigo, ó. Pisa e puxa lá atrás. Calcanhar lá no bumbum, ó. Pisando nas laterais do seu jump. Pé inteiro afundando a lona e puxa o calcanhar lá no bumbum. Isso. Puxa, puxa. Mais um pouquinho. Isso. Agora, puxa dois, ó. Dois e dois. Dois e dois. Isso. Mais um pouco. Vamos aquecendo. Vai respirando. Solta o ar. Puxa e puxa. Vamos agora mudar. Vamos calcanhar na frente, ó. Abre o seu joelho e dá um soco lá no seu calcanhar, ó. Abre e soca. Mantendo a pisada lá nas laterais, ó. Pisou e socou. Isso. Mais um pouquinho. E agora faz comigo duplo. Dois e dois. Dois e dois. Continua. Dois e dois. Pra trabalhar lá no interno da sua coxa. Dois e dois. Agora vamos trocar, ó. Puxa o joelho simples. O seu joelho agora vem pra cima. E o braço. Puxa. Contrário do joelho. Ai, ai, ai. Quero ver. Puxa. Puxa. Alonga o braço. Bem bonito. Lá em cima. Puxa. 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 Mais um pouquinho. Quanto mais alto você puxar seu joelho, melhor. Isso. Agora vamos puxar dois. Dois e dois. Dois e dois. Continua. Dois e dois. Ai, ai, ai. Dois. Agora vamos puxar os dois braços e o joelho. Puxou. 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 Continua. Ainda meus pés estão lá na lateral do jump. Tá vendo? Puxou. Puxou. E. Bora. Bora. Vamos lá mais um pouquinho? Puxa. Puxa. Prepara pra correr. Lá em cima. Correu. Isso. Já tá aquecendo o corpo? Aposto que sim. Coração já começou a bater mais rápido. Bora. Mais um pouquinho. Sobe. Sobe. Vamos lá. Três. Dois. Aí. Ó. De um lado pro outro. Respira. Solta as pernas. Pisa e toca. Recupera. Abaixa. Vamos passar agora pros movimentos. Com as duas pernas afundando o jump. Ó. Pulsa no meio. Mão na cintura. Afunda seu jump pra baixo. Ó. Os dois pés bem juntinhos. Puxa. 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 Usando a força das pernas. Continua com seu abdômen travado. Inclina um pouquinho seu tronco pra frente. Empurra. Empurra. Isso. Vamos agora? Abrir quatro chinelos. Ó. Abre quatro. Fecha quatro. Abre quatro. Fecha quatro. Aqui seu braço trabalha junto comigo, hein? Ó. Deixa ele forte. E firme do seu lado. Quatro. E quatro. Vem. Quatro. E quatro. Pé inteiro. Afundando a lona pra baixo. Vamos dois. 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 E dois. Isso. Mais um pouco. Vem. Bora. Força. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos direto. Vem. Direto. E força. E força. Abre e fecha. Abre e fecha. Continua aí. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Segura no meio. Mais um pouquinho. Respira. Vamos passar agora pra tesoura. Dois. E dois. Tesoura dupla. Um pé na frente e outro atrás. Aí. Dois. 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 E dois. Mais um pouco. Mais um pouco. Força. Força pra afundar a perna. Descola o seu pé da lona, tá? E pensa. Lá na perna, ó. Empurrando. Trabalhando. Vamos agora lateral. Dois. Dois. E dois. Dois. E dois. Explorando lá nas laterais do seu jump. Dois. 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 Bora. Vem comigo. Bora. Vem comigo. Força. 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 Mais um pouco. E mais força. Bora. Bora. Ai, ai, ai. Três. Dois. Aí. Ó. Respira. De um lado pro outro. Recupera. Vamos agora começar as combinações, certo? Ó. Vem comigo. Aquecemos. Lembra que a gente passou um pouquinho por cada movimento, tá? E agora a gente começa a combinar. Beleza? Ó. Calcanhar atrás. Pisa e puxa. Isso. Vamos trabalhar. Calcanhares atrás. Joelhos simples. Corridas. Puxa. Puxa. Vem mais. Força. Força. Vamos combinar, ó. Vem comigo. Um. Dois. Três. Quatro. E joelho. Lá em cima. Tá? São quatro de cada. Um. Dois. Três. Quatro. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Atrás. Puxa. Dois. Três. Quatro. Em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Puxou atrás. Dois. Três. Quatro. Em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Mais um pouquinho. Repete comigo. Puxou. Um. Dois. Três. Quatro. Atrás. Puxa. 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 Lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Inspira fundo. Agora vamos dificultar um pouquinho, né? Agora aqui é o hip hop. Dois e dois. Vamos começar devagar. O hip hop, ó. Eu deixo meu calcanhar lá em cima no ar, ó. Como se fosse puxar no bumbum. Esse é o duplo, ó. Dois e dois. Dois e dois. Combinado? Aí a gente vai acelerar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Corrida. É isso aqui. Combinado? E subiu. Lá em cima do joelho. Atrás. Hip hop. E correu. Isso. Hip hop. Sobe na corrida. Lá em cima. Aqui percebe que a gente trabalha bastante equilíbrio e estabilidade, tá? Mais um pouquinho. Subiu. Isso. Aí. Muito bem. Respira. Recupera. Ó. Vamos agora trocar as combinações. Respira. De um lado pro outro. A gente vai fazer simples, simples, duplo. Simples, simples, duplo. Simples, simples, duplo. Simples, simples, duplo. Combinado? Aí. Aí. A gente vai. Simples, simples, agacha. Simples, simples, agacha. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Percebe que a outra perna fica lá no ar e você fica no meio do seu jump. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Ó, corrida. Simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Sobe o joelho. Pra trabalhar. Força na perna. Bora. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Simples, simples, agacha. Simples, simples, agacha. Correu. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Simples, simples, agacha. Simples, simples, agacha. Ai, 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 ai. E vem. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Simples, simples, dupla. Agacha. Um, dois, agacha. E, ai meu Deus Concentra Equilibra Um, dois, agacha Dois, agacha Corre Agacha Um, dois, agacha Mais um pouco, vem, não para Eu quero força nessa perna Vai Vem Um, dois, agacha Olha a estabilidade, hein Um, dois, fica Um, dois, fica Mais uma vez Agacha Vamos acelerar tudo Corre, lá em cima Lá em cima Hip hop, atrás, direto Na frente, corre Uh E atrás Direto, direto, direto Lá em cima, corre Vamos repetir Bastante Para você Trabalhar intensidade Vai Vai Atrás Sobe Sobe E atrás Vai Na frente Sobe Mais um pouco Vem comigo Três Dois Dois Deu Muito bem Pessoal Ó De um lado pro outro Respira Não para De uma vez, tá Sempre aqui, ó Pisa e toca Pra você Recuperar o fôlego Percebe que nessa música A gente trabalhou Muito equilíbrio Estabilidade Estabilidade Igual eu falei Agora na segunda música A gente vai trabalhar Força Tá Força Nas pernas E força Pra afundar Seu jump Pra baixo Tá Ó Vem comigo Pulsando Lembra Força Nas pernas Empurrando o jump Isso Vamos combinar Ó Abre quatro Fecha quatro De novo Lateral Duplo Dois E dois É isso aqui, tá Vamos combinar Abre quatro Quatro E fecha De novo E lateral Vem Dois E dois Mais força E abre quatro Bora Quatro E fecha De novo E lateral Vai Dois Dois Mais força Pra afundar Vamos Abre quatro Vai aumentando a intensidade Ó Bora E lateral Vem Mais força Mais força Eu quero seu nível Mais alto Abre quatro Vem Bora De novo E lateral Bora Bora Mais força Mais força Abriu Quatro Vai aumentando Vai aumentando Isso Lado Vai Vai Bora Eu quero ver Abriu Quatro Vem Vai Mais força Lateral Bora 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 Ih Ó Segurou Abaixa Respira Recupera Vamos agora aqui Mais uma combinação Respira Chinelo duplo Dois Dois Lateral Direto Vamos Estalhar Abre dois Dois Lateral Direto É essa a combinação Vamos lá Dois Começa Aumentar Um pouquinho da intensidade Dois Lateral Vem Aprenderam Aprenderam Bora Vamos treinar Vamos treinar Lateral Abriu Dois Lateral Abre Eu quero mais Eu quero mais Lado Mais força Para afundar Vem Ria Lateral Mais força Mais força Abre E Bora Vem Vem Lateral Vai Lateral Abre o chinelo Dois Dois Lateral Não para Vem comigo Mais um E Lado Vão Segura 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 Muito bem Não para de uma vez Lembra Devagar Respira Muito bem Galera Ó Deu pra suar Né Deu pra treinar Bastante equilíbrio E força Hoje Ó Devagar Desce Por trás Não para de uma vez Tá ó Vem comigo Vem comigo aqui Soltou Soltou Respira Muito bem Ó De um lado Pro outro Vai parando devagar Isso Ó Aqui afasta as pernas E alonga E alonga E alonga pro lado Respira Deu pra queimar Bastante caloria Aí hein Isso Ó Segura no meio Desce Respira Soltando o ar Ó Puxou 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 Pelo nariz Solta Pela boca Mais uma vez Puxou E Soltou Muito bem Galera Muito obrigada Você que conseguiu chegar comigo aqui até no final Onde você é Que tá achando das aulas Tá gostando Compartilhem Muito obrigada E até a próxima Beijos